Olá, amigos da Powerlink, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui. Hoje eu vou falar a respeito de Cadena, um protocolo que promete ser mais um ethereal killer a fim de revolucionar o mundo das blockchains. Se você tem interesse nesse conteúdo, acompanhe. Galera, antes de mais nada, se você está chegando agora e ainda não conhece a Powerlink, seja bem-vindo, considera se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. E também, todas as quartas-feiras pela manhã, 8h45 e as sextas-feiras à noite, às 20h, a gente participa com vocês e a gente interage ao vivo em programações que a gente tem. Na quarta-feira, o Bom Dia Cripto e na sexta-feira, o Oportunidades da Semana. Então vai ser um prazer ter você ao vivo em alguma dessas lives com a gente, beleza? Lembrando que a gente também tem aqui na descrição o nosso primeiro link, o nosso site, o segundo link, o nosso grupo do Telegram. Seja bem-vindo para participar com a gente lá na nossa comunidade no Telegram também. Beleza? Diretamente à Cadena, a minha ideia aqui hoje não é te passar uma recomendação de compra ou venda de Cadena, e sim ser uma porta de entrada para os seus estudos dentro deste projeto. Na minha opinião, é um projeto que sim, tem bastante potencial para o longo prazo, principalmente porque ela tem hoje um valor nominal baixo, tá? Também temos um market cap baixo, e ela está hoje no 72º lugar no ranking do CoinMarketCap, tá? Então, ela não tem um grande destaque hoje para a maior parte das pessoas. Ela é um projeto ali meio que esquecido, deixado de lado, mas eu vejo sim muito potencial para esse protocolo. Eu vou expor um pouco para vocês o porquê, tá? Isso está muito ligado aos desenvolvedores da Cadena, e isso para mim faz total diferença. Se a gente tem um bom piloto de corrida atrás de um carro de corrida, é provável que a gente consiga observar a vitória desse piloto, né? Então, basicamente isso que eu vejo para a Cadena, a gente tem grandes desenvolvedores atrás de um grande protocolo. Então, na minha opinião, é provável que este protocolo tenha, sim, sucesso, tá? Diretamente aqui para o site da Cadena, na primeira aba, embaixo do nome do CoinMarketCap, você vai encontrar aqui o site, tá? Cadena.io, você vai clicar, e aqui você vai ter uma série de abas que eu convido você a estudar. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os docs, tá? Que você vai encontrar principalmente o white paper, e pontos importantes para você revisar. ChainWeb, primeira camada, e Acuro, a segunda camada, junto com a Pact. O que é a Pact? Vai ser a linguagem de programação utilizada para criar contratos inteligentes, com uma alta segurança, tá? É uma linguagem de programação que, sim, é um diferencial da Cadena também. Eu vou expor um pouco dos pontos que eu considero muito relevantes, que são os desenvolvedores, e depois a gente fala um pouco mais sobre o projeto. Lembrando que, se você ainda não conhecia esse projeto, eu te convido a me seguir lá no TradingView, e aqui, recentemente, mais preciso, no dia 1º de março, eu acabei publicando sobre Cadeno, como eu faria possíveis tomadas de posições, para o longo prazo, e deixei algumas descrições a respeito do protocolo. Então, é só você ir lá no TradingView e seguir Leandro Sander Underline, que você também vai ter acesso a essa publicação. Eu acredito que seja bem interessante. E, para você que ainda não tem o TradingView instalado, ou não tem conta, eu vou deixar aqui embaixo o link, para que você consiga, apenas clicando na descrição, dar uma devida atenção a essa publicação, que eu considero ser bem legal, tá bom? Voltando para a Cadena, a ideia, pessoal, é a gente falar um pouco sobre os desenvolvedores, tá? Antes mesmo da Cadena existir, a gente tem que lembrar que existiam desenvolvedores que já eram desenvolvedores de peso dentro do mundo da criptografia e da blockchain, tá? Um deles é o Stuart Popejoy, que sim liderou um grupo ali de desenvolvimento de blockchains no JP Morgan, tá? Qual que é a ideia do JP Morgan, um dos maiores bancos aí de investimentos do mundo, criando tecnologias blockchains? Pessoal, grandes bancos costumam ter áreas específicas para desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente a tecnologia da blockchain, que tem tudo a ver com o sistema interbancário. principalmente, pode ser a principal chave para a resolução e para a mudança da forma com que a gente utiliza hoje os pagamentos, tá? Como se o Stuart Popejoy não fosse suficiente, a gente tem junto com ele, desenvolvendo essas tecnologias ali de blockchains no JP Morgan, esse cara que é o Will Martino, ele também, além de desenvolver junto com o Stuart, dentro do JP Morgan, o primeiro blockchain do banco, ele também, o Will Martino, participou do comitê de criptografia da SEC. Então, ele sim tem um respaldo muito grande no mercado de blockchains, tá, pessoal? Então, vale muito a pena vocês estudarem sobre esses dois fundadores aí da cadena, porque eles são nomes de peso. E como se isso não fosse suficiente, um dos conselheiros do protocolo aí do projeto da cadena é o Stuart Haber. Quem que é o Stuart Haber? Pessoal, ele é um dos nomes citados no próprio white paper do Bitcoin, escrito pelo Satoshi Nakamoto. Quando você vai no white paper, eu vou até pegar ele aqui para você dar uma olhada, quando você vai no white paper, sempre que você observar a última página de um trabalho científico ou dos white papers em geral das criptomoedas, você vai encontrar a área de referências, tá? O que que tem aqui? Alguns artigos publicados anteriormente que deram base aqui para a ideia do Bitcoin, que foi publicado pelo Satoshi, que é o white paper, tá? Você pode vir aqui na última página, na nona página, você vai ver o tópico 3 com o artigo aqui do Stuart Haber e o tópico 5. E por que que o pessoal disse que o Stuart Haber é o nome mais citado dentro do white paper do Bitcoin? Porque a maior parte das citações ocorre uma vez e ele é o único que tem duas citações, então, por sinal, ele é o mais citado, tá? A gente não tem muitas referências dentro do white paper do Bitcoin, mas sim, duas referências são do Stuart Haber e ele fazendo parte do conselho da cadena, da equipe, para mim faz total diferença, porque ele tem um peso muito grande no que se diz respeito a conceito de blockchain. Qual que é a ideia? Como que isso aqui deveria funcionar? Ele sim, na minha opinião, é uma peça-chave dentro de um conselho e ele está presente no conselho da cadena. Então, para mim faz muito, mas muito sentido observar com bons olhos essa pessoa dentro de um conselho, tá? Outro ponto importante, a cadena teve o lançamento em 2019, tá? E ela teve um montante grande disposto em circulação, ela tem a ideia de ter 1 bilhão de supply, então é uma quantidade bem generosa. Atualmente, aqui no CoinMarketCap, o supply dela está de 171 milhões, 17%, e sim, é um supply bem generoso, tá? Mas a gente observa que ele vai ser um supply que vai ser entregue de acordo com a mineração que vai ocorrer em torno de 120 anos, tá? Então, a ideia de Proof of Work, minerando, recebendo recompensas em KDA ao longo de 120 anos, a fim de ir construindo o total supply da cadena, tá? Então, isso para mim faz sentido, eu acredito que ela ainda tem espaço para crescer em valor nominal, por mais que sim, ela tenha uma quantidade de tokens bem generosa, mas já ocorreram queimas, tá? Ocorreu uma queima, uma queima muito pequena de 10 milhões, mas sim, ocorreu, e isso pode vir no futuro a acontecer novamente, a gente ainda não sabe, isso é apenas uma especulação, mas sim, a queima de tokens normalmente é utilizada a fim de conter inflação, tá? No momento, a gente tem uma quantidade grande, generosa de ativos, mas eu acredito que, frente ao total circulante, o token nominal, KDA, ainda tem um preço baixo, tá? Com valor de 6,29. Eu acredito que ele ainda pode se valorizar bastante e melhorar o seu preço nominal frente ao token. Outro ponto importante é a gente entender qual que é a proposta da moeda, tá? A ideia da cadena é integrar uma blockchain híbrida, tá? Então, ela tem uma estrutura muito semelhante ao Bitcoin, porém, ela conseguiu cruzar ali, a interlaçar várias cadeias a fim de melhorar a escalabilidade, tá? Isso abrindo espaço para que pessoas consigam desenvolver dentro do ecossistema produtos e serviços para a empresa, a ideia de DeFi, oráculos, aquela ideia de contratos inteligentes e também várias formas de utilizar essa estrutura, tá? A questão do Proof of Work ter o diferencial da cadena é justamente pelo modelo composto pelas blockchains que eu comentei serem interconectadas e isso faz com que a rede tenha várias cadeias, tá? E essa infraestrutura completa e descentralizada é ideal para quem busca construir combinações entre blockchains e ferramentas para adoção em massa, né? Então, por exemplo, a pessoa que busca fazer a construção de alguma estrutura dentro da blockchain, ela não precisa iniciar do absoluto zero, ela pode iniciar desta base que já está disponível na cadena. Então, isso faz bastante sentido e reduz bastante o tempo de desenvolvimento de aplicativos dentro da própria rede, tá? A rede principal vai ser a ChainWeb, que eu deixei aqui para vocês abertos no site, aqui, então eu convido vocês a dar uma estudada, que é aqui no White Paper a ChainWeb, aqui fala um pouco, tá? Inclusive, recomendo vocês dar uma olhada aqui, o Will Martino e Stuart Popijoi, um pouco deles expondo a questão do como é a ideia da primeira camada, que é essa ChainWeb, que é uma camada pública, e depois também vocês devem dar uma olhada na Kuro, que é uma segunda camada, tá? Que aí ela vai operar em uma camada privada, beleza? Então, assim, pessoal, um ponto importante é que a estrutura vai ser desenvolvida com uma linguagem chamada PACT, ela é uma linguagem muito, mas muito segura, tá? Ela tem um código aberto de criação para contrato inteligente, e ela é considerada uma das linguagens com nível mais alto de segurança hoje, tá? Então, ela é uma combinação boa para tornar uma rede acessível, porque, de certa forma, ela é uma linguagem simples de ser lida, uma rede segura, tá? Então, isso, então, tende a ser um diferencial nas outras blockchains, tá? Então, a ideia de que a gente consiga trabalhar de maneira escalável, simples, na linguagem e segura, tá bom? Então, assim, galera, particularmente pontos altos dentro da estrutura da cadena, eu vejo como o número de transações possíveis com a rede completa, que ela utiliza ali um modo de entrelaçar as cadeias, e isso vai possibilitar ela fazer até 480 mil transações por segundo. No melhor dos mundos, o Ethereum 2.0 hoje conseguiria fazer 100 mil transações por segundo, superando a maior parte dos protocolos que hoje estão já com o seu funcionamento vigente, mas a cadena iria conseguir até mesmo superar essa marca do Ethereum 2.0. Eu gostaria de saber de você aqui nos comentários o que você achou dessa ideia de cadena, eu tentei não me alongar muito, e te convido a estudar um pouco mais sobre a cadena. Ela, particularmente, ainda está desenvolvendo a maior parte do seu ecossistema, ela recentemente tem o Cadex dentro da sua blockchain, né? Que é a sua exchange descentralizada, e aos poucos esse ecossistema vai ficando mais robusto, então você ainda pode ser basicamente um early adopter dentro de toda essa construção que pode ocorrer em cadena. Se você gostou desse vídeo, não te esquece, deixa teu gostei, e eu espero ter conseguido te ajudar, te dando um pouco mais de clareza frente a alguns pontos que eu considero ser relevantes, e como falta tempo para a gente conseguir expor tudo isso aqui em um vídeo mais curto possível, eu te convido a estudar mais sobre esse projeto, e deixar aqui nos comentários o que tu achou de cadena. Vale a pena investir em cadena, ou você acha que é muito arriscado para o longo prazo? Eu espero ter conseguido te contribuir, forte abraço, até a próxima, valeu!